SEDEX é rápido, como o Bip Bip. Sempre chega antes, como o Bip Bip. E também tem uma concorrência que tenta ser mais rápida. Mas não consegue. Se você quer mandar uma encomenda e tem pressa, use o SEDEX. Se você tem pressa, a gente tem mais pressa que você. SEDEX é o Correios. Mandou. Chegou.